Música O Jornal Process mostra pra você tudo o que acontece na cidade. E hoje nós vamos esclarecer algumas dúvidas a respeito do DPVAT. O DPVAT é o seguro obrigatório, né, que é pago todo ano para aquelas pessoas que possuem veículo. Eu estou aqui ao lado do Jean Flaviano, que vai tirar as nossas dúvidas. Jean, quem tem o direito de receber esse pedido de indenização? Na realidade, todas as pessoas que sofrem acidente de trânsito, né, tem direito de receber essa indenização. Porque o seguro DPVAT é o único seguro que cobre todos os cidadãos brasileiros. Certo. E qual é o prazo? Tem um prazo para solicitar esse pedido de indenização? O prazo pode ser contado a partir de 3 anos, a partir da alta médica. Depois do acidente, que a pessoa teve alta, ela tem 3 anos então para poder solicitar esse pedido? Exatamente. Certo. E se a pessoa não paga o DPVAT, ela perde esse direito? Na realidade, é o seguinte, há uma controvérsia, né. O seguro DPVAT, a obrigatoriedade de ser pago é pelo proprietário do veículo. Então, uma pessoa, por exemplo, que tenha sido atropelada, ela não tem a responsabilidade de pagar o documento do veículo que atropelou. Então, quer dizer, perde o direito o proprietário do veículo. Mas a pessoa que não é proprietária, ela continua tendo direito normalmente. E a cobertura também para danos materiais ou não? Não, apenas para prejuízos pessoais, o que acontece com a pessoa. Uma fratura, um rompimento de ligamento, alguma coisa assim. E o que, no caso, a pessoa precisa fazer? Quais os procedimentos que a pessoa deve fazer para conseguir esse pedido e o recebimento da indenização? Na realidade, ela pode procurar um ponto de recolhimento de documento na cidade. Hoje os correios fazem isso, né, para programar informação. Ou pode procurar uma empresa especializada em assessorar as pessoas para recebimento do seguro DPVAT. Certo. A empresa que vocês fazem parte, então, se a pessoa tiver uma dúvida, qualquer coisa, vocês tiram todas essas dúvidas e também tiram toda a responsabilidade da pessoa. Ou seja, vocês ficam responsáveis por tudo, a pessoa não precisa se preocupar com nada. É, a gente presta assessoria em todos os sentidos. Quanto, quais os documentos necessários, onde ela vai resgatar esses documentos, a forma que vai resgatar esse documento. E também, se a pessoa tem dificuldade de locomoção, a gente assessora nesse sentido. Pega a pessoa, encaminha nos órgãos competentes, pega a documentação, dá a entrada, verifica a documentação se está correta, até o recebimento da indenização. Certo. E para quem está assistindo, então, agora, a nossa matéria, e mostra o interesse de procurar por vocês, aonde que ela tem que estar se encaminhando? Pode procurar o escritório, né, da empresa Fernandes Seguras, que fica na rua Pedro Peste de Aguiar, 480, do lado da Santa Casa. Tem algum telefone de contato? Pode ligar no 16-9121-0389. Tá certo. Então, muito obrigada, Jean. Bruna Pique, para o Boletim Informativo do Jornal Processo.